Nesse vídeo eu vou falar sobre a aquisição que a Natura fez da companhia Avô. Mas calma aí, agora virou um canal de maquiagem, de economia, o que que isso tem a ver com arquitetura? Antes de eu ir para o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Porque isso é muito importante para o canal crescer e já vai dando o like porque esse vídeo vai ser bem legal. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Para eu poder contextualizar, por que que eu resolvi falar sobre esse assunto? Há mais ou menos um mês atrás, teve essa notícia no jornal que a Natura tinha comprado a Avô. A Natura anunciou a aquisição da Avô numa operação de troca de ações. Elas formarão o quarto maior grupo exclusivamente do setor de beleza do mundo. E uma nova companhia, a Natura Holding, avaliada em 11 bilhões de dólares, com presença em 100 países. Essa notícia me chamou muito a atenção porque eu estou fazendo uma pós-graduação na Federal do Paraná sobre projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado carbono. E em um dos nossos módulos, a gente estudou sobre as práticas que a Natura tem feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E eu achei isso muito legal trazer essa reflexão, essa conversa, num vídeo aqui no canal. Desde 2006, a Natura tem um programa de redução de emissão de gases do efeito estufa. E desde quando eles implantaram, ano a ano, eles têm reduzido cada vez mais essas emissões. Depois, eles implantaram o programa Carbono Neutro, onde as equipes que trabalham lá foram desafiadas a cada vez nos seus processos e nos seus produtos reduzirem menos o carbono. Para isso, a Natura está usando álcool orgânico nos seus produtos, está comprando créditos de carbono das emissões que eles não conseguem fazer a compensação. Também reduziram as embalagens e também eles acabam incentivando você a reutilizar e reciclar as embalagens. E eles também adotaram o uso do etanol e da biomassa no combustível que vão nas caldeiras. Eles também estão priorizando o transporte marítimo e meios alternativos de transporte para a distribuição dos seus produtos, como carretas a álcool, carros elétricos, triciclos e bicicletas. Isso é muito legal porque gera um impacto positivo na sociedade. E também o prédio cede da Natura ter conceitos de arquitetura bioclimática e também priorizar o convívio humano. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente? Por que eu quis trazer isso? Porque assim, a gente como sociedade, a gente precisa repensar os nossos modos de consumo. Como reduzir plástico, reduzir embalagem que a gente usa, reciclar o nosso lixo. Se você tiver condições de fazer uma compostagem do seu lixo, é começar a pensar verde. Começar a pensar em sempre reduzir. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai melhorar muito o nosso meio ambiente. E porque toda a atividade humana tem muito impacto sobre o meio ambiente. E a gente tem visto isso agora com o aumento da temperatura, a quantidade de desastres ambientais que tem acontecido. Então, se cada um fizer a sua parte para conseguir reduzir este impacto, vai ser muito bom. Vai ser muito bom para o meio ambiente. Eu quero trazer mais vídeos como esse aqui para o canal, para que a gente consiga trazer para a nossa realidade. Porque assim, a Natura, é lógico que eles buscam cuidar do meio ambiente. Eles têm um programa também lá na floresta amazônica, de pesquisa, de conservação. Isso tudo ajudou eles também a se inserirem no mercado internacional. Porque aqui no nosso país ainda não é obrigado as empresas a reduzirem esse consumo. Porém, as empresas que já estão de olho no mercado internacional, já estão vendo que isso é importante. Isso colocou a Natura como quarta empresa mundial no setor. Entendeu? Então, isso dá também um orgulho. Ela é um exemplo. É uma empresa brasileira que está em destaque agora no mercado internacional de cosméticos. e também é muito legal essa questão ambiental e social que tem como uma das premissas da empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário que ele é muito importante, além de eu gostar muito de ler. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.